Esse já é o terceiro adiamento desse julgamento, que também já foi suspenso em 2020 por conta da pandemia. E dessa vez, como você disse, foi provocado por uma quebra de uma regra fundamental por parte de um jurado, que é ficar isolado no hotel. A gente sabe que durante o júri popular, esses jurados são sete, esse conselho de sentença formado exclusivamente por homens. Quando o julgamento passa de um dia para o outro, esses jurados precisam ficar incomunicáveis. E por isso, eles são direcionados para um hotel onde eles ficam com o oficial de justiça em quartos separados. Só que esse jurado, em específico, ele quebrou essa regra, ele alegou que passou mal durante a madrugada, às quatro horas da manhã, solicitou um carro para a recepcionista do hotel sem informar o oficial de justiça e saiu do hotel, ficou por mais de quatro horas desaparecido. Quando a sessão começou hoje pela manhã, às oito e meia, o juiz Lorival Machado, então, percebeu a falta de um desses jurados e pediu a um outro oficial de justiça que fizesse a localização desse jurado. A gente tem informação de que ele foi localizado, o Loares, em um hospital. Ele alegou que tem intolerância à lactose, que por isso passou mal, e ele não queria incomodar esse oficial de justiça. Mas é uma regra, e eles são instruídos, assim que eles colocam, assim que eles são sorteados, de que eles não podem assistir televisão, não podem ter acesso à internet, não podem falar com ninguém, e que o interlocutor, entre as coisas que ele quer dizer, e o juiz, ou até o familiar, tem que ser oficial de justiça. Portanto, esse jurado ficou desaparecido por mais de quatro horas, foi localizado em um hospital, foi trazido aqui para o Tribunal de Justiça, o juiz Lorival Machado, que preside a sessão do júri, e solicitou a junta médica, o médico avaliou esse jurado e constatou que realmente ele não tinha condições de continuar o julgamento, portanto, o juiz Lorival Machado decidiu suspender, decidiu adiar mais uma vez esse julgamento. Valério Luiz Filho, que está aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre essa situação. Vocês foram pegos de surpresa, estava tudo pronto, ontem foi o primeiro dia de julgamento, foram quatro pessoas ouvidas, testemunhas de acusação, e hoje estava tudo pronto. Quando vocês receberam essa notícia, Valério, bom dia para vocês. Bom dia, é, eu cheguei aqui e aí me disseram, olha, um jurado desapareceu. Eu nem acreditei, entendeu? Como assim um jurado desapareceu? Ele desapareceu no meio da noite, saiu do hotel e sumiu. Ele, então, demoraram para achar ele ainda, para ver onde é que ele estava e tudo. E assim, uma situação estranhíssima, muito estranha. Aí eu me pergunto, se todo o poder público do Estado não consegue levar cinco pessoas a julgamento, numa circunstância dessa, compensa você matar os outros mesmo. Pensa. Mata uma pessoa ali, aí você tem poder suficiente para não ser julgado nunca. Agora, a gente sabe que o Tribunal de Justiça quer que esse julgamento ocorra, está com boa vontade de oferecer o seu maior plenário para o julgamento acontecer. Agora, precisa ter uma sensibilidade, né, de que esses acusados não são pessoas comuns, são pessoas que trabalhavam em serviço de inteligência de polícia militar, pessoas perigosas. Então, assim, o esquema de segurança dos jurados no julgamento como esse tem que ser reforçado, tem que ter um PM na porta do quarto de cada um, para, se for sair, ser acompanhado, para garantir a incomunicabilidade e a proteção dos jurados. Oi, Aloari, sim? Só para você que está em casa entender isso que a Camila explicou muito bem, os jurados, durante o período do julgamento, eles não podem ter contato com ninguém. Só que aí, a informação que a gente tem é que esse jurado é intolerante à lactose. E ele comeu lasanha, ou seja, se ele sabe que ele é intolerante à lactose, ele vai comer lasanha. Passou mal. A pergunta que eu faço é, lembrando, não estou fazendo acusação, mas é o meu direito da dúvida e eu tenho certeza que a família também. A família acredita que foi proposital esse passar mal? Porque, além de ter sido avisado de que não poderia sair do hotel, que não poderia ter contato, nem com o celular poderia ter contato, o cara vai, sai, vai para casa tomar remédio, jantou lasanha sabendo que é intolerante à lactose. Ou seja, se eu sou diabético, eu sei o que eu posso, não posso comer. Se eu sou intolerante à lactose, eu sei o que eu posso, não posso comer. E ele sabia das regras. A família suspeita desse, entre aspas, passar mal? Laura, você está questionando justamente aqui, uma vez que você é intolerante à lactose, você sabe da sua condição e a gente tem informações de que ele jantou lasanha, ou seja, ele não poderia ter comido esse tipo de comida. Vocês acreditam que isso foi, esse passar mal, foi mais um tipo de manobra, justamente da defesa para adiar mais uma vez esse julgamento? O que vocês pensam sobre essa situação? Olha, eu desconfio que sim, porque tudo que esse pessoal faz, eles tentam criar álibis, até no crime. O da Silva fala que estava no Leopoldo de Bulhões na hora do crime, o Figueiredo fala que estava no condomínio do Joel da Atena na hora do crime, o Maurício Sampaio diz que o Urbano era funcionário dele, o Valério, meu pai, era inimigo dele, o da Silva era segurança dele, todo mundo tem ligação com ele e ele não. Ele não tem nada a ver com nada. A gente passou aqui, nesse dia agora do julgamento, várias ocasiões em que ele, denúncias dele, seguranças dele, agredindo torcedores do acionamento do Serra Dourada, e ele sempre dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso. E misteriosamente, a única Câmara que poderia ter pego a agressão some, porque o diretor do Serra Dourada, na época, era amigo dele. Então, é sempre o mesmo padrão, sempre coisas acontecendo para beneficiá-lo, e ele não tem nada a ver com isso, sempre álibis sendo criados, agora, se até na rotina administrativa do tribunal eles conseguirem fazer esse tipo de coisa, infelizmente, e eu digo o seguinte também, abriram para o público aqui, no dia 5 de dezembro, eu preciso da ajuda, eu preciso que as pessoas venham, para não deixar eles deitarem e enrolarem aqui dentro, porque desde sempre foi assim, é só com o apoio das pessoas e com a visibilidade desse caso, que a gente pode impedir que circunstâncias como essa, por exemplo, continuem acontecendo e perpetuem os adiamentos desse caso indefinidamente. Agora, Luários, o que chama atenção também é que, agora volta a estaca zero, viu? Todos os depoimentos colhidos ontem das testemunhas de acusação, inclusive um deles do delegado, que falou toda a circunstância da investigação, ele é descartado, ele pode ser usado, às vezes, pela defesa até como um confronto, ou seja, mais uma munição aí, para a defesa desses cinco réus. Então, é tudo descartado, volta do zero, esse julgamento foi remarcado para o dia 5 de dezembro, ou seja, essas testemunhas vão falar novamente, ou seja, mais uma vez, vocês postergando e vivenciando todo esse sofrimento novamente, ou seja, um dia todo ontem de trabalho desperdiçado. É um sofrimento para todo mundo, né? Aqui dentro não é uma festa, aqui dentro é tenso, é sofrido, né? Para a gente e para todos os que estão envolvidos. Porque vem aqui Alípio, Daniel Santana, André Isaac, que eram colegas do meu pai, tiram o dia inteiro para vir aqui falar, relembrar uma história que para eles é difícil também. Tenho certeza que as famílias deles também ficam preocupadas, né? Porque é um caso de repercussão, eles aparecem também. O doutor Elton, delegado, se dispôs a vir aqui tirar um dia de trabalho para contar. E são atacados, são atacados, porque os advogados de defesa acusam as testemunhas, botam o dedo na cara delas, oprimem elas lá. E quando eu intervenho, falo alguma coisa, me atacam também, violentamente. Então assim, é uma situação ruim para as testemunhas que vêm aqui. E submeter elas uma, duas, três vezes, não é razoável isso. Então o que eu peço é que esse 5 de dezembro, já pedi isso várias vezes, mas que esse adiamento seja o último, que 5 de dezembro, nem que tenha que colocar a polícia militar inteira para vigiar esses jurados, mas garantam a incomunicabilidade deles e a proteção desses jurados, é o mínimo. Inclusive, uma coisa que eu perguntei também, viu, Aloare, sobre a punição. O que acontece com esse jurado que sumiu, ficou por mais de 4 horas sumido, não sabe onde que ele passou, com quem ele conversou. Será que ele vai ser investigado? O Ministério Público vai investigar essa situação? Valério, o que foi passado para você sobre essa situação? O Ministério Público, os promotores até falaram para a gente que essa circunstância vai ser apurada? Tem que ser apurado, tem que ser apurado. Quebrar o sigilo telefônico, o sigilo bancário, no mínimo, esse jurado tem que ser multado. Por quê? Porque ele sabia das obrigações dele. Então, sabia que não podia sair do isolamento, saiu mesmo assim. Se ele estava passando mal, ele poderia comunicar isso ao oficial de justiça, e era dever do oficial de justiça providenciar o tratamento médico para ele. Mas não foi isso que aconteceu. Ele deu um perdido no oficial de justiça e saiu sozinho. Então, sabia que isso era proibido por causa de um comportamento como esse. Olha o que acontece. Isso aqui custa dinheiro público. Custa caro fazer isso aqui. E por causa de um ato desse, gastando dinheiro do povo goiano, à toa. Então, tem que haver, sim, alguma forma de responsabilização dessa pessoa e investigar a circunstância que é uma circunstância muito esquisita. Oi, Aloare. Sim? Pois é, era justamente isso que eu ia perguntar. Você falou aí. Agora, não dá. Eu não consigo. E só lembrando, gente, que ninguém está fazendo acusação a esse jurado. Nós estamos tendo o nosso direito da dúvida. Porque é o seguinte, sete jurados, eles são sorteados no meio de 20, 30 pessoas ali. Eles são orientados. Eles têm a vida investigada para saber se não tem ligação com o réu, se saber se não tem ligação com a defesa, se não tem ligação com a família. Eles são investigados, eles levantam toda a informação, depois vão peneirando até chegar no set. Eles são reunidos e são orientados de que não pode usar celular, não pode ficar comunicado. Eles não podem voltar para casa. Não podem voltar para casa enquanto não terminar o julgamento. São colocados em um hotel. Um oficial de justiça vigiando cada jurado. Aí o cara chega num hotel, ao invés de ligar na recepção e pedir que o SAMU, o bombeiro, fosse... Se ele estivesse passando mal, ele poderia ter pedido para chamar o SAMU, chamar o serviço médico do tribunal. Ele poderia fazer tanta coisa. Então, nós temos o direito da dúvida. Nós temos o direito da dúvida. Espera aí. Esse jurado passou mal, ligou na recepção do hotel, pediu um motorista de aplicativo, foi para casa tomar um remédio e quatro horas depois ele é localizado dentro de um hospital, porque teria comido lasanha. Ele, sabendo que ele é intolerante à lactose, comeu lasanha, passou mal. Agora, nós temos o direito de duvidar num caso desse, em que já foi adiado várias vezes e um crime que completa aí dez anos. Camila, então, tudo o que foi feito até agora, esquece. Em dezembro, vai começar tudo de novo. Exatamente. Em dezembro, todas essas testemunhas aí vão passar pelo mesmo procedimento, serão novamente arroladas, elas vão precisar vir até o Tribunal de Justiça para prestar um novo depoimento. Esse depoimento que foi dado ontem, né, por essas quatro testemunhas de acusação, elas podem ser usadas como munição pela defesa, porque às vezes, se uma pessoa falou, ah, esse advogado de defesa do Maurício Sampaio, do Djalma, né, da Silva ou Urbano, pode falar, ah, mas naquele dia lá em junho você não falou desse jeito. Então, pode servir até como uma munição para essa defesa. O fato é que esses, aqui para a Justiça, esses depoimentos não poderão mais ser reutilizados e por isso eles vão passar por esse procedimento novamente. Você citou sobre a junta médica do Tribunal de Justiça. Essa junta médica, Oluares, ela fica à disposição desses jurados, justamente prevendo que, caso aconteça, algum jurado passe mal, tenha pressão alta, que esse médico fique à disposição justamente para atender esses jurados. E todos eles, né, é uma lista de 21 nomes, todos esses 21 nomes são instruídos anteriormente, porque o sorteio do 7 é feito na hora, minutos antes do julgamento começar. Todos esses 21 nomes são instruídos do que eles têm que fazer, que eles precisam ficar isolados, não podem conversar. Até se o julgamento durasse apenas um dia, Oluares, nos intervalos eles poderiam falar só entre si. Eles não podem comunicar com qualquer testemunha, com qualquer participante do julgamento, justamente porque é preciso a isenção na hora que ele vai fazer o julgamento, se ele vai determinar que aquela pessoa é ou não culpada pela morte. Portanto, realmente, todos os depoimentos que foram colhidos aqui ontem são descartados e 5 de dezembro, novamente, todos vão passar pelo mesmo procedimento. E como o Valério Luiz disse, né, Oluares, a gente precisa de um mínimo de responsabilidade sobre a segurança desses jurados e que eles comuniquem, né, que qualquer ato passou mal, comunique o oficial de justiça, né, Oluares, para a gente não perder dinheiro público e não fazer com que a família sofra ainda mais, né, postergando esse julgamento aí ao longo desses 10 anos.